E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje chegou o dia de a gente dar uma conferida aqui em todos os campeões que tem até o momento, em todas as skins do Paladiz Strike, que é o Paladiz Mobile aí pra celular, iPad, essas coisas assim. Que tá disponível aí pra iOS e Android, ok? Tá disponível e não tá ainda, porque a gente, né, tá pra lançar ainda, tá em alfa, tá em alfa. Mas dá pra gente ver aqui pelo menos os campeões. Tem a Eevee e... ó o Victor aqui. Reparem que tem diferença, né, um pouco. Alguns personagens tem diferenças na... não só nas skins, como vocês estão vendo aqui. Olha só essa skin de pirata do Victor. Muito louca, né? Não tem só diferença nas skins, mas também no rosto, o físico do... do... do Victor é diferente. Agora a gente tá conferindo aí um pouquinho do Grock, né? Essa skin básica do Grock. Normal, normalzão. Tô achando ele bem musculoso. Essa skin aqui do... do deserto, né? Mais ou menos assim. Deserto, é, deserto. Tem um nome ali, deserto. E... interessante pra caramba, cara. E... olha só. Essa próxima skin aqui... É muito louca, velho. A galera que tava pedindo muito a skin do Grock aí. Será que não seria um spoiler aí de uma... de uma possível skin? O que vocês acham? Comentem aí. Bota aí nos comentários, né? Tem a Inge toda poderosa. Nossa musa do Palace. Nossa Miss, né? Como todo mundo já sabe aí. Tá beleza, tá ok. Vamos conferir aqui a outra skin dela. Skin aqui só muda a mesma... a cor, né? A coloração, laranjinha. Essa aqui já muda mais alguma coisinha aqui já, né? Que é a Royal. Custa 588 cristais. E... é bem legalzinha, né? Nada demais. Nada demais. E tem aí a Cassie, cara. A Cassie, vocês tão vendo que mudou muito o rosto dela. Né? Mudou muito. Que nem o Victor. O Victor também tá com a cara de mais jovem. Mais de... De... né? De mais jovem. Ela também tá meio assim, diferente. Como se fosse uma outra... outro personagem, né? Mas não, é... é a Cassie, cara. É a Cassie. Calma, gente. É a Cassie. A águiazinha da Cassie aí. Ó, a... Ah, Ranger. Mas não é a Ranger do Power Ranger, não. É a Ranger do... coisa mesmo. E é o Beric. Ó o Bericzinho. Ó o Bericzinho. Ih, rapaz. Com a skin azul agora. O Beric tá bem parecido, né? Essa skin aqui do Beric ficou da hora. Ó, reparem a torreta dele. Como ficou louca. Muito, muito massa. Black Smite. Muito legal. E tem ela, né? Não poderia faltar. Nossa querida Tataluga. Nossa querida Maconha. E ó, é engraçado que o Maconha tá com a skin do... Do fogo lá do... do vulcão, né? Ó, essa aqui. Essa ficou legal, velho. Ficou parecendo Tartaruga Ninja, mano. Não pareceu Tartaruga Ninja? E também o design dele tá diferente, né? Vocês tão vendo que o Maconha tá diferente. Essa daqui, pra mim, foi uma das que mais mudou de skin, assim, cara. Olha só. Até agora, normal, né? Bucky. Agora, Juggle. Bucky Juggle. Próxima skin, 150 de cristais. E olha essa, cara. Beast Master. Muito louca essa skin do Bucky. E tinha que ter ele também, né? O Fernandão tem bastante dos campeões que já saíram, né? No Paladis. Pra vocês verem. Bastante. Mas são só os pioneiros, né? Os mais novos não tão aqui ainda, não. Ó, a skin azul do Fernando ficou legal. Ficou, não? Ficou legal, cara. O Fernando tá mais bombado, né? Com as perninhas finas. Essa skin já tinha, né? Já tem ela no jogo. Pra quem compra o pacote do fundador, é mais ou menos essa daí, né? Não sei se é exatamente essa daí. Mas é bem parecido. E ele? Androxious. Sua skin básica. Ah, o Androxious tá muito parecido, cara. Inclusive, eu tô achando o gráfico do jogo muito bonito, cara. Muito bonito. Mesmo? De verdade? Bem polido. Pô, cara. Tá de parabéns o jogo. O Androxious nem teve muita skin, né, cara? Agora o BKzinho aí. Nossa, o BK da diversão. O BK da galera. Vocês veem que tem algumas animações que são diferentes, né? Não é tudo igualzinho, não, mano. A animação é diferente. O traço dos personagens é um pouco diferente também. As skins tem algumas iguais, outras diferentes. O que é legal, né? E eu acho que... Pô, essa skin ficou legal também, véi. E eu acho que é bom que eles mantenham assim, steampunk. Olha, skin steampunk do... Do BK, cara. Que legal, véi. Eu acho que é bom que eles mantenham assim, tipo... Skins exclusivas pra cada plataforma. Não faz todo mundo a mesma coisa, não. Olha o remelexo da Sky. Rapaz. Sky tá mais louco aqui, hein? Cara, eu tô achando até que em alguns casos o gráfico tá superior ao do PC, cara. A animação, a plasticidade da animação. Tá ligado? Tá muito bem feito, cara. Olha os negócios balançando lá, os bagulho lá. Muito bem feito, cara. Ficou legal mesmo. Ah, Sky policial, véi. Aí vocês apelaram. Oficial, né? Officer. Ficou muito massa, cara. Muito legal essa skin também. E já ia falar assim, Apple seria legal, né? Mas não, não, não. Não, não seria legal se tivesse essa skin, não. É bom que tenha exclusividade mesmo. Isso aí é chato, mano. Tem skin aqui, a mesma skin lá no PC, a mesma skin no PS3, mas... Sei lá. Bom, temos aí o Pip. Como sempre. Com esse pintinho aí. Mas vocês vão ter uma surpresinha aqui agora. Nas próximas skins dele. Essa skin ficou parecendo um lobo, né? Assim, sei lá. Ele é meio que uma raposa, né? Mas essa skin ficou parecendo um lobo. Engraçado que o pintinho continuou amarelo, mas tudo bem. Mas essa aqui vai mudar bastante. E não vai ser mais um pinto. Vai ser... Uma... Ovelha, véi. Ou uma cabra. Sei lá o que é isso, mano. Ele... Essa skin é a Arcanist. Cara, muito louco, véi. Muito louco. E aí, galera? O que vocês estão achando? Ah, o Pip fazendo malabarismo ainda. E aí, galera? O que vocês acharam, mano? Eu achei que ficou bem legal. Essa aqui é a tela de seleção de campeões. De compra, na verdade. De campeões. Não só de campeões, mas como de skins agora. Que vocês estão vendo aqui. Né? Várias skins. Várias skins que a gente já viu aqui. E é bom que vocês verem o preço aí, mais ou menos, de como é que vai ser, né? Olha lá. E aqui são os... Bundles, né? Que são os baús. As coisas que a gente vai comprar pra poder vir as skins. Bom. Eu achei bastante interessante. Comentem aí o que vocês acharam. Comentem aí sobre as skins. E... Bom. Não esquece o like no vídeo. Que isso é bastante importante. Pra ajudar o vídeo. Tá, galera? Se vocês querem continuar vendo aqui. Conteúdo de Palazzo Strike. Não esquece de deixar o like no vídeo. Pra ajudar, hein, galera? Sério mesmo. Não esquece, velho. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho